É o GM, é o Lipe, emplacando mais um E uns anos atrás, eu discuti com os meus pais Tava tudo desandando, fui demitido do Trump E não tava ajudando em casar, mas não analisei Que eles queriam meu pé, e deixei minha coroa na troca Mas não rodinha, eu entra pra me derradar Não quis saber disso tudo, meu pai me xingou de tudo Quase me pegou no burro, ô menino vagabundo Falei que a vida cantou, ele não acreditou Até que a vida me mostrou que eles tinham medo De eu passar o que eles passaram Ô Vitória chegou, Deus abençoou O barraquinho de madeira, os buracos da telha Ele já tampou, amém Ô Vitória chegou, Deus abençoou Hoje eu entendo, eu preciso passar veneno Pra dar valor Ô Vitória chegou, Deus abençoou O barraquinho de madeira, os buracos da telha Ele já tampou, amém Ô Vitória chegou, Deus abençoou Hoje eu entendo, eu preciso passar veneno Pra dar valor É o WG Splash Frank, tá bom? E uns anos atrás, eu discuti com meu pai Tava tudo desandando, fui demitido do trato E não tava ajudando em casar Mas não analisei, que eles queriam meu bem E deixei minha coroa na preocupação De entrar pra vir e andar Não quis saber disso tudo, meu pai me xingou de tudo Quase me pegou no muro Ô menino vagabundo, ô menino vagabundo Falei que a vida cantou Ele não acreditou Até que a vida me mostrou que ele tinha medo De eu passar o que ele passou Ô Vitória chegou Deus abençoou O barraquinho de madeira, os buracos da telha Ele já tampou, amém Ô Vitória chegou Deus abençoou Hoje eu entendo Eu preciso passar velhão Pra dar valor Ô Vitória chegou Deus abençoou O barraquinho de madeira, os buracos da telha Ele já tampou, amém Ô Vitória chegou Deus abençoou Hoje eu entendo Eu preciso passar velhão Pra dar valor 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 É o WG Explode Funk, tá bom? O que é isso?